A questão 23 fala assim, considere que três carretas façam repetidamente viagem de ida e volta entre determinada editora e um centro de tratamento em 4 dias, 5 dias e 6 dias respectivamente e ao completar o percurso de ida e volta, elas retomem imediatamente esse percurso. Se em certo dia as três carretas partirem simultaneamente da editora, então elas voltarão a partir juntas novamente dessa editora após quantos dias. Pessoal, esse é um clássico problema de MMC, de menor múltiplo comum, porque envolve repetição. Essas carretas vão e voltam, vão e voltam e vão ter um momento que elas vão se encontrar no mesmo local. Para resolver problemas com MMC desse tipo, é muito simples. A gente vai colocar aqui os dias de cada uma das carretas, que elas demoram para ir e voltar, no caso 4, 5 e 6, e vamos fatorar simultaneamente para calcular o menor múltiplo comum. Fatorar simultaneamente significa dividir o 4, 5 e 6 por números primos. Os números primos são o número 2, o 3, o 5, o 7, aqueles números que só possuem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Vamos começar com o menor número primo, que é o número 2, e aí vamos dividir simultaneamente o 4, o 5 e o 6 por 2. 4 dividido por 2 é 2, o 5 não é possível dividir por 2, porque é ímpar, vou repetir, e 6 dividido por 2 dá 3. Mais uma vez, é possível dividir esse carinha aqui por 2. Então fica 2 dividido por 2 é 1, o 5 a gente repete e o 3 também repete, porque não dá para dividir por 2. Terminamos aqui a divisão do 4, aqui ficou 1, finalizou, agora eu vou pensar no 3. Poderia ser o 5, mas eu vou começar pelo 3. Vamos dividir por 3, eu vou então repetir esse 5, porque não dá para dividir por 3, e 3 dividido por 3 é igual a 1. Restou somente o 5, 5 dividido por 5 é 1, finalizamos a divisão. Agora, para descobrir o menor múltiplo comum, é só você multiplicar todos os valores. Então vai ficar assim, 2 vezes 2 é 4, vezes 3 é igual a 12, 12 vezes 5 é 60. Portanto, o menor múltiplo comum desses valores é 60. Dessa forma, vão ser 60 dias, a cada 60 dias eles vão se encontrar. Resposta correta, letra B. Continue ligado aqui no canal para os próximos vídeos.